Música E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu estou trazendo um novo jogo aqui pra vocês Que se chama Riga Erucia Já vou clicar aqui em entrar É que ele está falando pra gente confirmar mais ou menos um servidor Eu vou deixar esse... Nossa, os servidores estão com um MS meio alto Mas eu vou deixar esse mesmo aqui O APAC Vou clicar aqui em confirmar Provavelmente a gente... Ah não, ele já conectou na minha conta? É, eu acho que ele já conectou na minha conta Então, bora lá Galera, antes de mais nada, por favor, tá? Não esqueçam de dar um like nesse vídeo para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no meu canal E só para avisar para vocês que tem vídeo novos todo santo dia na bagaça desse meu canal Não é inscrito? Se inscreva Gosta de jogos mobile? Fica à vontade Bom, aqui a gente já está começando com um jogo Como vocês podem ver Uma animação bem bacana até Nossa Bom A gente pode pular as cutscenes Nossa, muito fácil isso aqui, pequeno Elra Você deveria... Deveria sair daqui Bom, se você insiste Infelizmente o jogo está todo em inglês O que é sempre uma pena, né? Uma pena mesmo que esses jogos não tragam uma traduçãozinha Eu vou estar deixando rolando de leve aqui algumas cutscenes Porque eu acho que são bem interessantes E a proposta bem feita, né? Olha só isso Parece até uma animação bem da hora mesmo Para quem curte anime, né? E aí... Alguém caiu Bom, infelizmente a gente não vai entender muito a história Porque quando é jogo assim, ó Dois meses atrás Quando são jogos assim A gente precisa Pelo menos uma legenda em geral, né? Bom, então vou pular aqui Porque eu sei que muitos de vocês Querem ver como é que rola a gameplay Como funciona É só uma pena A gente pode aumentar a velocidade aqui, ó Não se preocupe Nós estamos aqui com você Nossa, o cara meio que foi teleportado Para dentro de um computador Isso me lembra até um anime De RPG Que eu achava muito da hora, cara Infelizmente não vou lembrar Mas quem lembrar o nome desse anime Fale aí Que é onde As pessoas Elas usam tipo um óculos de realidade virtual E acaba ficando preso Nesse mundo Nesse videogame De RPG É, lembrei O nome desse anime, galera Que eu assisti aí É muito legal mesmo É Sword Art Online Tá? Sword Art Online É realmente Um anime muito incrível Que recomendo vocês assistirem, né? Mas beleza Vamos lá Aqui ele tá explicando Como funciona Algumas mecânicas E aqui já começou Aqui a gente vai Duelando A gente pode Arrastar Como assim? Ah, a gente pode usar o poder Da nossa personagem principal Então a gente vai usar ali, ó A gente escolhe a direção Nossa, que da hora, véi O visual do jogo tá bem bonito É um visual Aqui, ó Aqui você pode obter energia Através de lutas Certo? E aí quando a energia estiver tia Você solta o poder É basicamente isso No caso a energia É isso aqui embaixo, ó Galera Tá vendo? Aqui você pode agora Soltar o poder dela E aí a gente pode Soltar pra onde? Aqui na lateral, né? É isso? Vamos ver? Nossa Que loucaço, véi É tudo meio Olha É isso mesmo Jogamos na lateral E já destruímos um Então A cada personagem Ah, isso aqui é o quê? Isso aqui é atingir todos? Vamos ver o que O que é que essa faz Olha Cara, é legal Porque a visão de câmera Ela é meia Isométrica Né? Ela é bem abaixo Do que o normal Bom, vou pular aqui de novo Também A história Como eu disse Infelizmente Como tá tudo em inglês A história Não fica tão interessante Assim pra gente Mas beleza Ahn Vamos vendo aqui A energia Tá, deixa eu explicar pra vocês Cada personagem Tem um número aqui em cima E agora Como é que faz pra cancelar Agora já era Vou usar o poder A gente usou ali Ó Nós temos três personagens Se a gente clicar em cima do outro Ele mostra O que a gente vai fazer A gente pode curar Esse personagem aqui Ó Tá vendo? Não precisava Mas como eu tô usando aqui É só pra gente aprender Deixa eu usar Não Não Aqui, essa aqui Quero usar esse personagem aqui Soltar o poder ult Aí, ó Ah A gente pode fazer o que? O que é que isso faz? Ahn Tá Vou usar aqui também Ah É tipo a ult Master Blaster dela Olha isso Que tá Ah, entendi Quer dizer Tô entendendo mais ou menos, né? Tô ainda pegando o jeito do negócio Mas a primeira coisa Que eu tenho que falar É que o jogo Ele tá rodando bem tranquilo Aqui no aparelho do meu celular E o meu celular É um celular bem simples, tá galera? Então se roda no meu Provavelmente vai Vai rodar no seu também E O jogo ele tá Visualmente bem bonito Seja na questão É Seja na questão De animação Como vocês podem ver Ó Tem tudo aqui Ou na questão mesmo de Das lutas, né? Bom, vou pular aqui E aqui a gente vai botar O nosso nome As vezes eu odeio Que alguns jogos Não deixam a gente Botar o nome Normal Mas vamos ver se o Joga com Will Vai aceitar aqui Alguns jogos não aceitam Dizem que o nome é inapropriado E blá 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 Mas beleza Sempre quando eu boto Joga com Will Aí as vezes eu me arreto E boto o nome de Josefina Quem acompanha as gameplays Sabe muito bem aí Mas beleza Vamos ver aqui o load Se ele vai demorar muito ou não Ok Bom Aqui a gente vai Aqui você precisa Ah Aqui ele está explicando O modo Adventure No caso O modo aventura Tudo que a gente vai fazer Esse holograma de Auxi-Ra É Os contraditores do holograma Eles criaram o teleporte Clica aqui Para Se teleportar até lá Então Esse jogo é meio que A gente passa Dentro de uma realidade virtual Aqui você pode Explorar eventos Nessas regiões Complete para avançar O plot Clica aqui Para entrar em Aung-Shin-Ra Clica aqui Para explorar Então bora lá Divine Legion Está escrito aqui No caso Uma Legião divina Aqui tem toda Uma historinha É uma pena mesmo Que Esse é o tempo Depois da chegada Dos deuses O Dubre O Dubre A gente trouxe Uma nova fé E tecnologia Para a humanidade Mas também Dive a Comunidade Tecnologia E magia Ok Que ela está falando Que aqui é como se fosse Um mundo novo Antes dos deuses Estou meio gripado Gente Relevem Desculpa É o espirro Acontece Então bora lá Aqui a gente pode Interagir com os personagens Perguntar Tipo Falar algumas coisas Mas eu vou pular Aqui também Como eu falei A história é bem interessante Pelo menos Ao meu ver Ela parece ser bem interessante Mas Infelizmente Não está com legenda Nem nada E mesmo assim Aqui como é a primeira Gameplay Eu acho que vocês Querem saber Como o jogo funciona Tá Vamos pular aqui de novo Tem muita Muita história Então bora lá Aqui a gente vai Selecionar onde Vamos colocar os personagens Beleza Aqui ele está ensinando Aonde a gente pode Botar cada personagem Da hora A gente já vai montando Aqui meio que Na batalha mesmo Então Vamos confirmar E lutar Então beleza Bora lá Ver o que vai acontecer Bom Aqui ele está explicando Que cada personagem Tem os seus poderes O verdinho ganha do azul O azul ganha do fogo E o fogo ganha do verde E aqui fica O amarelo E o roxo Fica entre si Então eu acho Que vocês estão Aqui é como se fosse O holograma De balanceamento Entre os personagens Aqui nós temos DMG Que é praticamente Uma personagem De dano A gente Impulsionar Vamos ver Derrotamos aqui O primeiro Mas já vamos Avançar com essa Vou usar mais Outro dano Aqui também Ah Aqui a gente já pode Soltar E Ah Eu ia usar o especial Aqui mas já destruímos A gente ganhou aqui Algumas recompensas Como vocês podem ver E aí a gente já vai Para um outro lugar Provavelmente aqui Olha isso Que da hora Tem Tem realmente Tem realmente Toda uma história Nossa Vamos lá A gente pode mudar A formação Se vocês quiserem Mas aqui eu vou deixar Exatamente como está Battle Start Cara então É muito da hora O jogo Porque realmente A cada duela A cada batalha A gente tem Deixa eu usar logo Aqui o poder A gente tem Uma história Toda antes Cara E aqui a gente Já começa Mas vamos lá Por enquanto Eu vou ficar Só na parte De De dano Olha só Aqui está carregando Também Outras coisas Vamos lá Olha isso Tá Vou tentar Soltar O poder Dessa daqui De ataque Bem ali no meio Tá vendo Olha o tanto Agora De Beleza Agora Jogar mais um Dano Aqui nessa E Nossa Eu acho que Eu soltei na hora Errada Mas vou soltar De novo Mais um Aqui Cara O duelo A batalha Nesse jogo É muito Da hora Realmente Vou usar Agora o poder Especial Dessa Esse aqui É o especial Tá gente É o especial Do especial Nossa Ela desviou Eu acho De alguns ataques Olha isso Mano Que da hora Os efeitos especiais Do Do jogo Toda animação Na verdade É legal Que a animação É igual A gameplay Tá gente E o jogo Realmente está Bem otimizado Existe toda E aí Uma pena Mesmo Que o jogo Está Tudo Completamente Em inglês Tá Eu vou pular Isso aqui Então vamos lá Continuar Bom Aqui a gente Conseguiu Completar Mais um evento E aí A gente Ganhamos Mais Algumas Coisinhas Lembrando Que aqui O meu foco Maior É na gameplay Tá gente Finalmente Se vocês quiserem Que eu traga Uma série Desse jogo Ao do tipo Me peçam Aí Porque aí sim Trazendo uma série Eu posso ver As coisas Um pouco Mais devagar Esse é o tipo De jogo Para quem gosta De muita história E diálogos Entre os personagens E etc Mas beleza Vamos só Continuar aqui Bom Provavelmente Esse vai ser O jogo Como vocês podem ver Que já é De RPG Na qual a gente Vai precisar Melhorar Os heróis Desbloqueamos A nova região Ela está informando Aqui A gente tem agora A Kanami Mano Sei lá Yesterday On Cmail Sei lá Clica aqui Para entrar Então provavelmente Esse jogo É aquele jogo Que a gente Vai poder Pegar mais personagens Diferente Com coisas Diferentes A gente vai poder Fazer upgrade Dos personagens Equipar armas E fazer toda E fazer toda Uma evolução Sem contar Uma estratégia Porque como vocês viram Tem a formação Ali Olha Aqui Olha só Tanto de slot Que a gente Tem para selecionar Os heróis Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Cara Acho que tem uns 15 Ou 16 Formação Isso dá um leque De De vantagens De a gente Poder Colocar Bastante heróis Variáveis Da nossa maneira Montando a melhor Estratégia possível Que é algo Realmente Muito da hora Bom Isso é tipo Um jogo de turno Vou até soltar O poder ali Soltar Soltar Nesse aqui Vai Vai ficar mais um aí Beleza E aí Eita Ele soltou Esse poder Na gente Foi ele Beleza Tirar um dano Aqui então Aê Soltar Mais esse poder Ali Nossa O bichinho é forte Soltar Outro poder Aqui Agora a gente Ganhou A gente ganhou Mais uma Uma batalhazinha Aqui Contra esse cara Aqui Ué Ah ele é O nosso aliado Acho que ele só Estava nos treinando Algo do tipo Ok E aí tem muito Diálogo Como vocês podem ver A gente teve um True Blá 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 Muitas conversas E muitas Coisitas Então beleza Então agora a gente Pode Ah a gente ganhou Agora um novo personagem Era isso que eu Aí ó O que eu acabei de falar Então ele é um personagem De magia E ele é da cor amarela Então vocês tem que se ligar Sempre galera Nesse lance De cores Agora a gente vai Em formação Podemos adicionar ele Como ele é de magia Como eu já esperava Ele é um personagem Que fica atrás E aí a gente vai duelando Então bora lá Lembrando que O jogo Ih Alarma aqui Alarma aqui De relógio Do nada Meu parceiro Foi mal gente Esqueci de habilidade Ih Deixa eu ver como é que O poder dele funciona Tá Eu não quero usar Ah eu posso usar Nele mesmo O poder Que doideira Tá Eu vou usar Nesse daqui Ah ele é um personagem Que pode se curar Que da hora Então eu vou tentar curar A minha aliada Aqui agora Olha Curei a minha aliada Lá da frente Nossa Véi Show demais Show demais Cara esse jogo é bom Muito bom aliás Tem muitas cutscenes Tem muitas histórias O estilo de combate Parece ser muito interessante A animação também Tá muito bem feita O único problema Que eu diria Ó Se alguma Por acaso Alguma desenvolvedora Estiver vendo Essa gameplay Seja brasileira Cara Bota Imediatamente Esse jogo Esse jogo Traduzido Que vai ser um sucesso Cara Que toda essa história Aqui de verdade Parece ser bastante Cativante Mas é uma pena Que tá tudo Em inglês Né Então vamos aqui Mais uma batalhinha Vamos enfrentar o O Simanogaine Sei lá Como é o nome desse monstro Duelando aqui Só soltar os poderes Beleza Ó Aqui embaixo Ele diz o que cada Poder faz Tá Por exemplo Healing Ele pode curar DMG é pra tirar dano No meu caso aqui Eu vou só focar mais em DMG Que é pra causar Damage Tá gente Que é dano Então embaixo Você consegue ver Se o personagem vai Healing No caso Curar Ou DMG Que é no caso Damage Causar dano Então a gente tem mais um aí Mais coisinha aqui Pra conferir E aí ganhamos Finalmente Aí ó A gente ganhou aqui Mais personagens Desbloqueamos E muito mais coisas Né Tá Eu quero saber Qual é a parte Que vai chegar Se ele vai ter um tutorial Aqui ensinando A respeito dos heróis Né Bom Toda maneira A gente completou aqui Mais uma Vamos voltar também Aqui ele tá falando Né Aqui a gente Desbloqueou Outras coisas Ó Wish time Beleza Aqui nós temos Provavelmente As tarefas Né Que a gente pode Pode coletar Aqui ele tá explicando Como funciona A gente pode Coletar todos Ó XP Da hora Interessante demais Aqui a gente já coletou Bastante coisa Aliás E Beleza Então a gente pode Pode voltar Bom Acho que o jogo Bugou aqui É Eu acho que Acho que o jogo Bugou Ah não Acho que não Sei lá O que aconteceu E aí A gente ganhou Passamos Para o nível De reputação Dois Caramba Aqui a gente pode Desenhar o que quiser Então Eu vou desenhar Aqui Uma ligação Doida Aqui a gente pode Fazer uma ligação Como vocês podem ver Bem louca Se ficou faltando Algum item aqui Tem aqui Sei lá o que eu tô fazendo Gente Ele só mandou A gente desenhar Então só tô desenhando Aqui E aí ó Tô desenhando loucamente Tudo isso aqui Tá gente Beleza Eu acho que agora Tá bom Agora eu vou soltar E vamos ver Qual personagem Eu vou ganhar Me digam aí Se vocês vão ganhar O mesmo personagem Que eu E não importa Se é o mesmo desenho E ó Eu ganhei aqui A Umer A personagem Umer Qualquer coisa Me digam aí Se vocês forem jogar Qual personagem Vocês ganharam Tá Se foi uma personagem Aqui diferente E aí eu posso voltar E aqui ele vai dizer Que tem um modo aventura Entre várias outras coisas Mas Eu vou parando por aqui Para o vídeo não ficar Tão longo assim Bom galera Então é isso daí Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueça De dar um like Que isso vai me ajudar Demais E é claro Se for a sua primeira vez Aqui no meu canal Clica aí No botãozinho Se inscrever E ativa o sininho Para estar recebendo Notificações Dos meus próximos vídeos Beleza Então é nóis Valeu Falou E até Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau